No sudeste do Brasil a gente tem tido muito calor, mas esse calorão vai ter aí uma amenizada, vai dar uma amenizada principalmente na quinta-feira com a chegada de um novo sistema. As temperaturas de 36 graus vão cair para menos de 19 em parte aí do estado de São Paulo. No norte de Minas Gerais a gente teve uma máxima no início dessa semana de 43 graus. Sim, são apenas 2 graus a menos do que é registrado no deserto do Saara, para vocês terem uma ideia. Avançando aqui a gente vê que a chuva vai aqui atingir parte do Triângulo Mineiro, São Paulo, Rio de Janeiro, com potencial para granizo e na área clara o tempo permanece seco. Em relação à quantidade de chuva, o volume vai ser mais significativo aqui no sul de Minas nos próximos cinco dias. E avaliando o próximo período, de 3 a 8 de outubro, a gente percebe que essa chuva se espalha um pouco, amenizando bastante essa condição de solo mais seco, para a gente conseguir ter um pouco de ânimo para o início do plantio da safra 23-24 em áreas muito secas do sudeste do Brasil.